Porquê assim faz Por quê assim faz Cruz por quê assim faz Boquê assim faz Que isso porque assim faz Porque assim faz Beij connect, Beij رق knowledge Víguele,�êxy x2 sacrificed Porquê assim faz Porquê assim faz Porquê assim faz Que isso porque assim faz Jesus, por que é assim faz? 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 Por que 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 assim faz? Para! Por que assimeneBIinate a ta turnê de virar. E para todos os que saíram antes, agradeço a eles também. E meu nome é Moses Irongo, número 3 de 5. E eu sou de novo. Jesus Cristo é meu Senhor e meu Senhor e meu Senhor. E eu também represento Kevin Irongo, que está em escola. Ele não conseguiu, ele está longe, mas ele está aqui em espírito. Então ele está aqui com nós. E may God bless you all. E back to that. Aleluia! Então vamos cantar a música. A música que está em Swahili, para aqueles que realmente não gostam de Swahili, nós vamos pedir a Holy Spirit para interpretar a mensagem. E eu agradeço a Deus por isso. Então, may God bless you. Nós vamos agradecer a vocês com uma música. Algumas pessoas não entendem, mas o Espírito vai interferir. Porque diz que nós não podemos ir sem Deus. Para mais, nós precisamos. E depois, nós precisamos. Atuweki mtoka hapa Atuwezi mege yesu ebna nasi Tuduwa kashyana mwa tusamehe Ha kufai berzaka tusamehu Tuzamehise ebna tuwanyeshe usawako Patatine mayako ebna nasi Tuduwa kashyana mwa tusamehu 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 Amano yumetu ita e tira ato Kani eia ebwana, utukufu na uso wako Binawewe tuta shibwa enda nasi Tutafuwa ma papo zetu Vitu biote biadamarni kwe tu Mioio yesu twane 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 zako Tutakase naute nbe nasi Tutafuwa ma papo zetu Vitu biote biadamarni kwe tu Mioio yesu twane twane zako Tutakase naute nbe nasi Tutafuwa ma papo zetu Tutafuwa ma papo zetu